E aí galera, eu vou dar uma dica aqui rapidinho Pra quem tem os videogames aí da nova geração E da PS4, Xbox One Ou... Que é, bebê? Ou os da geração passada, né? PS3, Xbox 360 O negócio é o seguinte, tem muita gente que Uma das formas de você não deixar ele super aquecido, né? Coloca tampinha embaixo Eu já usei, ó, colocava esses caninhos aqui Chega a ser um pouquinho mais alto que tampinha, ó E acontece que isso não é o suficiente, cara Ele fica próximo ainda A maioria das pessoas usa madeira compensada Ou madeira mesmo, e isso esquenta Aí o que acontece? Acaba super aquecendo, porque o ar aqui embaixo fica muito quente Essa parte do videogame aqui é mais quente E ele muito perto, super aquece Então, se você for colocar Se você for colocar, não Eu acho obrigatório colocar isso daqui, ó Né? Algo embaixo Mas se você colocar algo que seja mais, né? Maior Isso aqui deve dar quase uns... Deixa eu ver aqui, ó Deve dar uns 7 centímetros aqui, ó Coloquei aqui Esses potinhos aqui De produto, né? E aí o que acontece? Aí atrás, né? Também é distante da parede, né? Deixa ele distante 10 centímetros é o suficiente E aqui embaixo coloca algo também, ó Você pode ver que ele tá rodando Tá certo que é o Netflix Mas ele já tá o dia inteiro aqui, ó Tá ligado? Olha o barulho Cadê aquela turbina? Não tem Tá certo que eu já fiz a limpeza Eu troquei a pasta térmica dele Por aquelas de prata, né? Aquelas de marca boa e tal Coloquei a Art Silver 5 nele, na verdade Só que... Ó, hoje tá muito quente, cara Eu tô aqui, ó Com o ventilador desligado Olha aqui, ó Aqui é Mato Grosso, ó Olha o suor Tá vendo? E aí, ó Se você colocar um jogo aqui Ele vai acelerar mais um pouco Mas não vai ficar Ainda Muito acelerado E eu percebi que Mesmo só com aquele Menorzinho ali Mais baixinho Ele tava um pouco mais acelerado Mesmo estando trocado Tudo que é muito quente, né? Ele fica dentro do quarto, né? Muito ventilado Só que, ó Coloquei isso aqui E resolveu mesmo, cara Que eu percebi que essa parte de baixo Tava muito quente, ó Você coloca agora Ela tá, ó Friozinha Tá um ar aqui Que circula bem Por todo o videogame, né? O bom era deixar suspenso Mas Ninguém vai ficar fazendo isso Então coloque algo Vai colocar algo de baixo Coloque algo que deixa ele bem levantado Tá, ó Uns 7 centímetros Ele tá aqui Não tá colado Eu pretendo colocar algo aqui Depois colar, né? Ou colocar um negócio mais resistente Mas o certo é deixar assim também, ó Coloca 4 em cada lado E não coloca mais nada Você não vai colocar muita coisa aqui Que vai atrapalhar, né? Deixa livre, assim E é bem melhor Então é isso aí Tá uma dica Aí pra quem quer deixar o videogame mais frio Ó Olha o barulhinho Não dá nem pra escutar Isso que tá ligado Já tem umas 4 horas que tá ligado aqui Não, tô mentindo Deve ter umas 2 horas e pouco 4 horas também, não Mas ele vai continuar assim, ó E o suor E o suor aqui tá escorrendo Que eu desliguei o ventilador Pra fazer o vídeo Pra não fazer barulho Né? O ventilador tá aqui, ó E o suor tá Tá comendo solto aqui, ó Tá de boa Então fica uma dica aí Valeu E o suor tá comendo solto aqui